Agora me diz uma coisa, existe uma idade limite para fazer esportes? Não, não. Prova disso é que 250 pessoas participam da Olimpíada da Pessoa Idosa em Olinda. A abertura aconteceu hoje. A Vila Olímpica no bairro de Rio Doce, em Olinda, ficou colorida e cultural. As apresentações marcaram a abertura das Olimpíadas Participativas da Pessoa Idosa, que vão de amanhã até sexta-feira. Essa é a terceira edição. E enquanto os jogos não começam, valem algumas brincadeiras, feito no carnaval. Essa turma se fantasiou para embarcar na aventura. Elas estão só esperando o transporte. Depois da apresentação o navio chega para levar a gente. Temos que viajar para outra apresentação. A partir de amanhã, as 250 atletas ganham as quadras. Vão disputar nas modalidades de handebol, vôlei, basquete e futebol. Também começam os jogos de tabuleiro, como dominó, dama e xadrez. Mas só disputa quem tiver bem de saúde. O pré-requisito para o idoso vir jogar é o atestado médico. A gente pede o atestado médico do idoso para realmente ter esse acompanhamento, esse cuidado. Porque lembrando que a gente precisa ter esse respaldo. Essa atleta disse que está preparada. É vôlei, é futsal, é futebol de salão, que é o mesmo, né? Parece. Vários, quem tiver, eu jogo. Todas vão ganhar medalhas. Mas para elas, a maior premiação é participar. Nos dá saúde. A gente pode sair de casa com algum problema. Quando chega aqui, se acaba tudo. O prefeito de Olinda veio conferir a festa de perto. Para a gente é uma coisa enriquecedora, por proporcionar para eles, mas acaba na realidade eles proporcionando para a gente essa inspiração e ver pessoas justamente com todo esse gás e trazendo exemplo para todos nós.